. Tempos atrás, adivinhos eram consultados para qualquer decisão importante. Quando plantar, com quem casar, quem deveria ser o novo rei? Um dia, Orumilá, o maior adivinho de todos os tempos, viu seus instrumentos se calarem, os dele e de todos os outros adivinhos do mundo. Os imortais então ordenaram que Orumilá recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Os imortais então ordenaram que Orumilá recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. E eu vou conhecer uma princesa que sempre consegue o que quer e quem se liga de vida real. Um Deus. Um Deus. Os irmãos os irmãos roque Tchau! Legenda Adriana Zanotto